Então, a gente tem esse texto E eu quero que você dê uma lida nele Tipo, em dois minutinhos E você me diga mais ou menos assim Pra onde eles foram, o que eles fizeram Tá bom? Tá So you have two minutes E você me diga mais Já li Ok So, is the text in the present or in the past? Acho que no Pera Present? Present or in the past? Não, acho que é present Ah, yes Yes, look In the past Aham So Ele tá contando Uma história, certo? Ela, né? Aham Ok Então Where did they go? Pra onde eles foram? Eles foram pra Nova York Yes, to New York Aham E o que que eles fizeram lá? What did they do there? Eles visitaram lugares bonitos Por exemplo Por exemplo A Libra Aham The Statue of Liberty Aham Did they visit museums? Não Não Porque não tiveram tempo Yes We didn't have time Yes, we didn't have time And Did they stay in a hotel Or at your friend's house? In a hotel Yes In a hotel Correct Aham And Did they like the experience? Sim Yes They loved Ok So Pay attention to the verbs Ó Decided Ok Visited Stayed And Loved Are these verbs Ó I decided We visited We stayed We loved Are these verbs in the present Or in the past? Past Yes These verbs are in the past Aham So pay attention These verbs I want you to repeat Visited Visited Decided Decided Loved Loved Stay Stay Uhum Correct So these verbs are in the past Ah O que que eles têm em comum? What do they have in common? Que tem o ad no final Uhum Ed Ed In the end Uhum Ó Ed 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 So these verbs Are regular A gente chama de verbos regulares Então Então Quando o verbo é regular Pra botar no passado A única coisa que a gente faz É botar Ed No final E aí fica no passado Por exemplo Talk Vai ficar como? Talked Uhum Repeat Talked 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 Yes Então É só eu botar o ed Talked No caso Dance Agora eu vou botar danced Duas vezes Né? Vai ficar Ó Dance Entendeu? Uhum Walk Walked Watch Watched É... Deixa eu ver Cooked Ó Cooked Like Liked Né? Então ó Se terminar em E Eu só vou acrescentar o D Né? Ó Sim Aqui Boaquinho like Vou acrescentar o D Ok E Like Dance Se for Terminar em qualquer outra letra É só botar o ed Né? Então aqui tem Talked Walked Watched Cooked Por aí vai E no caso de play Antes do y Tá vindo uma vogal Ou uma funsoante? Oi Aqui ó Play Play Antes do y Tá vindo uma vogal Ou uma funsoante? Uma vogal Sim Então é só botar ed E no caso de Stud Antes do y Tem uma vogal Ou tem uma funsoante? Funsoante Ah Então quando tem Consoante Antes do y O que a gente faz? Troca pelo i Aham Exatamente Vai ficar Study Assim Tá? Só nesse caso Quando tem uma vogal Uma consoante Antes do y Ok Então vamos lá Vamos dar uns exemplos Me dê um exemplo Com played Eu vou dar o primeiro E você dá o restante I played video games Yesterday Ontem, né? E agora Você Talked Ou Danced Se que sabe I watched The movies Ah, esqueci o nome No domingo On On Sunday Yes Aham On Sunday I watched The movies Eu assisti os filmes, né? Ou O filme Vai ficar The movie Ok Cooked Or studied Ó Como que a gente pode falar? Por exemplo He Estudido 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 What? French English Português Português I don't know At home Ah, ok So he studied At home Ok Quando? On Monday On Monday Ok Ah, so he studied At home On Monday Ok Very good Então, ó Presta atenção A gente pode usar Aqui Os studied Ou esses verbos todinhos aqui Com qualquer pessoa Pode ser I Pode ser He She It We You They Com qualquer verbo Quer dizer Com qualquer pessoa Qualquer pronome A gente vai usar o verbo Com ed no final Não tem aquela regrinha De terceira pessoa Sabe? Que no presente tem Aham Que no presente É por exemplo I like Aí quando vem He, she, or it She likes Isso é no presente No passado não No passado Vai ser esse verbo Com ed Tá? Tá E outra coisa A gente vai botar o ed No verbo Só na forma afirmativa Só na afirmativa Se é afirmativa Aí o verbo Vai ficar no passado Dessa forma Então vamos continuar vendo Que daqui a pouquinho Eu falo sobre isso Aham Peraí 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 Não Ah tá Então Aí agora a gente vem Pra forma negativa Então como você pode ver aqui Tem afirmativa I You He She It We They Walked In the morning Então pra todos O verbo vai ficar Dessa forma Não vai mudar Quando for negativa O que que a gente vai fazer Na negativa É só a gente acrescentar O did not Ó Did not Or didn't Não tô entendendo direito Peraí Ok Então ó Did not Or didn't Então por exemplo Aqui ó No presente Peraí No presente a gente diria assim ó She likes The pizza Ela gosta da pizza She likes this pizza Ela gosta dessa pizza Certo? Certo Aí eu acrescentaria aqui O Szinho né Porque é terceira pessoa Se eu fosse botar essa frase Na negativa Como ia ficar? No presente ainda Ela gosta dessa pizza Não Na negativa Forma negativa Ah She don't like She doesn't like É She don't like This pizza Ó Remember She doesn't like This pizza A gente usa o doesn't Pra he, she or eat Lembra? Ah é Aham Então she doesn't like Por quê? Porque a gente já botou aqui ó O Szinho né Aham O S que entraria dentro Da pessoa E o like Volta pra forma original Não é? Sim É a mesma coisa com o passado No passado Vai ser assim também Então por exemplo Ela não gostou Ela gostou da pizza No passado She likes This pizza Se eu for botar na negativa Não vai ser mais Não vai ser mais ó Com o doesn't Eu vou usar o didn't Então she didn't Oh meu Deus Like This pizza Então ó Na forma negativa O doesn't No passado Vira didn't Aham Tá E o que que muda aqui? Por que que aqui Aqui tinha she liked Ela gostou E quando eu falo Ela não gostou Por que que o verbo Volta Pra forma original? Porque Eu já marquei O passado aqui ó Eu já botei o didn't No passado Não botei? Ok Então não preciso botar o passado De novo Aqui no like O verbo volta Porque ele era Então por exemplo Então por exemplo I watched TV Yesterday Yesterday Tá certo Como que eu passo Essa frase aqui Pra negativa No passado ainda Então é simples É só a gente botar o didn't Aqui no meio Aqui no meio né Entre o sujeito Ó Sujeito I E o verbo Aí o verbo volta O que ele era Ele não fica com ed Tá bom? Tá bom Então ó Vamos pra cá Aqui eu já expliquei Essa parte Tem aqui ó Então o que que era Pra fazer Já que tem o not Aqui Era pra botar O didn't Que a gente já viu Então fica They Didn't Travel to Paris Se for afirmativa Ó Eu tenho aqui They Que eu tenho que usar Na frase E tenho Travel to Hawaii Como que eu boto Essa frase aqui Monta ela No passado They Traveled To Hawaii Tá vendo? Aham Então aqui é afirmativa Afirmativa E aqui é negativa Porque tem o not Aqui E aqui não tem nada Então ó Eu quero que você Você tá com Lápis Algum coisa Caderno? Puts Eu já esqueci de pegar Você tem aí Perto de você? Seu caderno? Você vai buscar? É Acho que sim Pera Acho que eu achei Tá bom Pode falar Ok Então ó O que você tem que fazer É Eu vou dar pra você Two minutes Aí você vai analisar Essas frases E você vai botar Elas no passado Lembrando que Se tiver só o verbo Por exemplo Essa aqui Não aparece o not Então essa aqui Vai ser positiva Já que é positiva É só eu botar O verbo No passado One E essa aqui Essa aqui É negativa Então o que você tem que usar? Então é isso Aí eu vou te dar Dois minutinhos Pra você fazer Tá bom? Tá bom Pra você fazer Essas frases aí Botando no passado Tchau Tchau Tchau. 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 Como ficou o número um? Jô e Paula queriam relaxar. Certo. Aham. Número dois. Eles não viajaram a cidade. Viajaram? Pera, eu cheguei errado. Ah, sim. Eu cheguei errado. They didn't visit, né? Sim. Isso, correct. They didn't visit. Ok. Número três. They stayed in their home. Aham. Correct. Número quatro. The rain didn't stop. Yes, the rain didn't stop. Correct. Aham. Very good. And pay attention here, ó. Aqui tá falando sobre alguns verbos, algumas formas de botar no passado. Por exemplo, walked, walk vira walked, como eu já te falei. Ou seja, bota o ed no final. Arrive, quando termina em e, a gente só acrescenta o d, né? Como eu já te mostrei também. Aham. Dois ed. No caso de stop, tá vendo que aqui tem uma consoante, que é o t, uma vogal, que é o o, e uma consoante de novo. Tá vendo? Sim. Consoante, vogal, consoante. A gente chama de c, v, c. Quando tem isso, e em geral é um verbo curto, a gente dobra a última letra, ó. Stopped. É o mesmo caso de travel. Tá vendo aqui em travel? É uma consoante, vogal, consoante. Então fica traveled, com dois l's. E aqui no caso de stay, eu já expliquei. Quando tem vogal, é só botar ed. Quando tem consoante antes do ito, ied. Ok? Ok. 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 E... Ok. Let me see. What part? É o que a gente já falou, né? Ok. Então, ó. Vamos agora pra essa parte dos verbos que são irregulares. Então, você não quer anotar alguma parte, não? Depois eu mando print pro grupo, mas você vai anotar? Acho que sim. Tá. Então, depois quando eu mandar pro grupo, você pode anotar e você passa pro caderno pra você ter essa matéria, tá bom? Tá. Não esquece de anotar. Então, tá. A gente falou sobre os verbos irregulares, né? Tem os verbos regulares, que são esses que é só acrescentar o ed. Alguma dúvida? Acho que não. Não? Tranquilo, né? E tem aqui, ó, os verbos irregulares. O que que são os verbos irregulares? São os verbos que, no passado, eles mudam. Não é só acrescentar ed. Então, aqui tem alguns exemplos de regulares e irregulares. O que que é esse aqui, por exemplo? Qual é essa ação? Estão jogando futebol. Aham. Em inglês. Play it. Não, não. Pode falar. Tem que ser no passado. Ação em si. Ação em si. Play. Soccer. Sim, play soccer. Essa acção aqui. Travel. Travel, correto. Essa acção. Party. Go to a party. Esse. Go to. Go to. Não, agora eu sei como você fala. Go to the beach. Isso. Ah, repite. Go to the beach. Go to the beach. Uh-huh. And this one. Go to. Nossa, eu esqueci o nome do lei. Go to the cinema. Ok? Ok. Ah, go to the cinema. So, go to the beach, play soccer. Uh-huh. Então, já vimos que o play no passado fica como? Play it. Yes, play it. Uh-huh. Uh-huh. Fica como? É travel. Travel it. Ah, repite. Traveled. Travel. Uh-huh. Traveled. I think we'll design no final. Uh-huh. Ok. E o go? Não existe, ó. Go is. You don't say go is. Ok? Go is irregular. Então, se é irregular. Irregular. We use, ó. No lugar de go. Went. Então, fica went to the beach. Então, se eu quero dizer que eu fui à praia. I went to the beach. Cinema. I went to the cinema. I went to a party, for example. Assim, né? Ok. Então, ó. Myla. Where did you go? Ó. Onde você foi? Did you go? Yesterday. Pode repetir aqui, travou um pouquinho. Ok. Where did you go? Yesterday. Onde você foi ontem? Yesterday. É pra falar um desses? Não, você pode falar. I went to the supermarket. Não sei pra onde você foi. I went to the cinema. Ok. Você foi pro cinema ontem? No. Ah, tá. Uh, where did you go? Last year. Last year. In 2019. Travelant. Hmm. Ok. You traveled. Ok. Uh-huh. Or I went to... Pra onde você foi? Tipo, eu fui para... I went to the English course. I went to... To the shopping mall. What else? I went to a party. Uh-huh. To a party. Ok. Uh-huh. Mas assim, tirando essas ideias, outros lugares que você foi ano passado? Um... Uh... Uh... What's... Uh... Uh... Anyplace? I don't know. To the school. Uh... Ah, so say, I went to the school. I went to the school. Uh-huh. Did you go to the English course? Yes. Ah, so I went to the English course. I went to the English course. Uh-huh, correct. So, these verbs are irregular. We use them in a different way, né? Eles são diferentes. Ok, então aqui, ó, tem alguns exemplos de verbos que são irregulares, que não é só colocar "-ed", no final. Esses verbos são bem comuns. Então, tem aqui, ó, por exemplo, o be, né? Vamos começar com o be. Be, a gente já viu que ele tem duas formas de negativo, o verbo to be, né? Que é o was, is. É o were. Aham, tem o was, tem o were. Ok. E esses outros verbos aqui, ó. Se. O que é se mesmo? Se a filme, por exemplo. Remember? No? Oi? You don't remember what it is see? No. No? See, ver. So, see a film. Então, see, no passado, fica só. Repite, só. Só. Uh-huh, ok. Make. What is make? Make. Do you remember? Make. Make. Make a cake. Assim. Uh-huh. So, in the past, it is made. Remember? Made in China. It's very common. Você já viu isso, né? Sim. Uh-huh. Então, feito na China. Então, ó, made é no passado. Run. Do you remember? Run. Yes. Ah. So, how is run in the past? Remember? Ran. Go. Uh-huh. And drive. You remember drive, right? Sim. Uh-huh. So, drive in the past. Drove. And take. Take a... Take a... Let me start con take. In the morning, I take a... I love you. Yeah. In the morning, I take a shower. Uh-huh. 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 Okay. So, take. In the past, took. And have. Have a day. Uh-huh. Okay. So, have. In the past, had. And say. Oh. Oh, say hello. Guys, say something in English. What is say? Say it. Falar. Falar. Dizer. Uh-huh. So, it is said. And do. Como é que ficou do no passado? Does. 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 É o do na terceira pessoa. I do. He, she, or it. Does. So, do in the past is did. Awesome. And drink. Oh, drink water, for example. Is drink. So, let's repeat. Oh. Saw. Saw. Made. Made. Ran. Ran. Drove. 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 Took. Had. Had. Said. Said. Did. Did. Drank. Drank. Uh-huh. Okay. Wasn't worth it. So, choose a verb and make a sentence. Okay? Ó, eu vou fazer a primeira. For example. I ran in the park. At the park. I ran at the park. In the morning. Ó, eu corri no parque de manhã. For example. Oh my God. Okay. Now you, Milo, make a sentence. I take a shower. I take or I took? Took. Mm. In the morning. Ah, I took a shower in the morning. Correct. Now, another sentence. Using. Drink. Uh. I drank. Drink. Drink. O que você pode falar que você bebeu? Juiz? Juiz, eu bebi juiz. Quando? No dia, no dia, no dia. No dia. Ah, eu bebi juiz no dia, correto. Então, preguntei aqui. Nós temos aqui alguns verbos, alguns sentenças. Então, por exemplo, Por que que eu dividi em cores? Pra você ver, ó, que aqui vem primeiro o sujeito, aí vem o verbo no passado, o complemento, né? O que que eu dirigi? O carro. E aqui são as expressões de tempo. Last month, yesterday, por aí vai. Outro exemplo, ó. My mother cooked the dinner yesterday. A ver? My mother cooked the dinner. Ok. Can you read the next one, please? Ok. Oi? Can you read, please? My friend. Read. Lê. Você pode ler, por favor. Ah, sim. My friend wanted to be sent to weeks ago. Aham, to weeks ago. Então, ó, expressões de passado, a gente tem várias. Se a gente botar last month, fica no último mês. Se eu quiser falar na última semana, ou semana passada, como é que fica? Pera, entendi. Ó, last month é no último mês, mês passado. Se eu quiser falar, se eu quiser falar semana passada, fica last, last week. Last week. Aqui, ó. Se eu quiser falar no ano passado. Last year. Last year. Ok. Agora, ó, tem o yesterday, que é ontem, né? E tem o ago. O ago eu uso pra atrás. Então, tipo assim, atrás no sentido de duas semanas atrás. Uma semana atrás. One week ago. Duas horas atrás. Two hours ago. Uma hora atrás. One hour ago. One minute ago. Por aí vai. Tá? São expressões de tempo, tá? Então, o que eu quero como exercício de casa. Lembrando que eu falei até no grupo outro dia. Que eu tô recebendo os exercícios de vocês, quando eu tô irmão, né? E somando as pontuações pra no final a gente juntar tudo. Que vai ser uma das avaliações. Porque assim que o curso voltar. Vamos supor que seja daqui a um, dois meses. A gente continua, né? Então, quando o curso voltar. Vocês já vão ter visto. E eu vou ter essa pontuação. Porque eu preciso de uma avaliação de vocês nesse meio tempo. Já que a gente não tem prova. Então, eu quero que você faça o quê? Eu vou te mandar os prints. Vou mudar pro grupo. E eu quero que você monte três frases afirmativas. Igual a gente fez aqui, tá vendo? I ran at the park in the morning. E aí você vai botar essas expressões de tempo, tá? Isso. E assim, as aulas estão gravadas. Eu sei que a galera tem que fazer. Eu vou estar anotando tudo. Então tá. Você vai fazer três frases afirmativas. Tipo essas daqui, né? Essas daqui já estão prontas. Pode usar um desses exemplos. Pode mudar. No passado. E essas três depois. Eu quero que você passe elas pra negativa. Tá bom? Quero três frases na afirmativa no passado. E três na negativa. Aí você pode passar essas pra negativa. Ou criar outras na negativa. Como que faz a negativa? Só botar o didn't e voltar o verbo pro que ele era, né? Aham. Tá bom? É só isso. Aí você pode usar os verbos tanto regular e irregulares. São esses aqui. Ou você também pode usar esses verbos aqui, ó. Tá? Tá. Mas tenta usar, por exemplo, tenta usar pelo menos dois desse e dois desse aqui irregular. Quatro frases, é. Quatro frases é bom. E depois você bota na negativa, tá? Aí, ó. Não importa se o verbo é regular. Ou seja, com ed no final. Ou se o verbo é irregular. Quando você passa pra negativa, é só você botar o didn't. E você botar o verbo do jeito que ele era originalmente. Não tem problema. Se é regular ou irregular. Vai ser o didn't da mesma forma e o verbo volta. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Então, quatro frases. Quatro afirmativas. Quatro negativas. Tá bom? Tá. Aí você me manda... Escreve no caderno e me manda foto, tá? E eu vou mandar essa aula pro... Então, tá bom, Milo. Bye, bye.